Bom dia, bom dia, ó. Ah, é nada, oi, oi, ah. Também temos a doida. Inclusive, você tá fazendo aniversário hoje? Menos de um dia de vida. Editor, bota uma musiquinha de parabéns aí pra mim. Botei, editor. Estamos aqui de parabéns. É eu. Aí a piada é essa, cara, estragado. Cabeça de ovo. Rapaziada, hoje estamos aqui em Americana. Bom, primeira vez... Hã? Pelo menos é do você, brocha. Vou ter que borrar, vou ter que borrar isso aí. Hoje nós vamos lá no Vibes. Eu não entendi o que ele falou. O Pedro vai tocar com a banda dele. Lapadas, Raimundo's Cover. E a gente vai entrar daqui a pouco. Já estamos pertinho aqui do Vibes? Estamos do lado do skinão agora? Estamos tomando uma já pra aquecer? Que isso? Emily, o que você tem a dizer aos meus inscritos? Eu esqueci a chave do carro. Que chave? De casa. Chave de casa? Peraí, tem um bagulho aqui no bolso. Eu realmente não lembrava que eu tinha dado a chave. Fazer a não fume. Mais um ano próximo da morte. Não queira fazer a minha chave. Exatamente. Tá fazendo 42 anos. E o mente? Quantos anos você acha que você tem de mente? Os 10. Os 10? Valeu. E você, Cazu? Quantos anos você acha que você tem de mente? Eu? Idade mental. O que que é mente? É de comer? Cara, eu acho que ainda... Mano, na moral, eu acho que ainda eu tenho 17 anos, cara. Na mente? Ei, cara, eu vi o outro semáforo ali. Eu ainda... Eu ainda não concluí ainda que eu tenho 21 anos, cara. Tô invadindo uma agropet aqui, rapaziada. Tô invadindo aqui, não sei o que aconteceu. Mas já parou. Já pararam de invadir a agropet. Ô, Fábio, isso é pra lá. Lá no rostinho ali, rapaziada. O Vibes é lá na frente. Lá naquela baga... E aí, Slav? Tá gravando aqui, ó. Salve, rapaziada. Aqui é o Pedro do Lapadas. Abarrou o barramperagem. Olha o Benat. Ah, não, não é o Benat. Eu olhei pra trás rápido. É o Benat. É o Ricardo. Você tá me tirando. Vamo tocar hoje. Mas já? Ah, eu já fiz uma doida. Tem que ser. Olha essa luz, Jurgis. Mas já, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse é o logo da Vibes, né, filho? Isso vai pro take. Bom, o Sunday foi mijar, né, mano? Aí eu vou gravar ele mijando. Mentira. Eu não vou, não. Ele vai chegar pra ver esse take em mim. Ele vai falar, caramba, que cara estranho. Mas beleza, mano. Não tem nenhum problema nisso. O Sunday tá mijando, velho. Ele tá cagando, o Sunday. Ele vai censurar? Vai censurar. Mano, o Sunday tá cagando, velho. Tá cagando? O Sunday tá cagando. Olha lá o cagão. 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 E desde então, eles tiveram 30 anos de uma carreira ultra-proficua. Oito álbuns autorais lançados. O nome da banda é inspirado numa das maiores influências deles, que era o Ramones. Eles chegaram a vender mais de 5 milhões de cópias e se transformaram numa das principais bandas nacionais dos anos 90. Honrando toda essa história A gente tem esses meninos que estão aqui comigo no palco Que por sua vez se formaram em 2015 Aqui em Americana São muito conhecidos da região Já se apresentaram por toda a região Inclusive, não sei se vocês sabem Até em outros estados Como Rio de Janeiro, Santa Catarina Com o intuito de trazer para os palcos Em todos os palcos nos quais eles se apresentam Toda a energia e a qualidade musical original do Raimundos Além de homenagear a grande influência que a banda tem Na carreira de cada integrante Com vocês a banda Lapadas Certa tudo nessa porra Vai caralho Wasp, wasp, wasp E aí fired O que você quer dizer? Dona! Quebrou o óculos, quebrou o óculos. Quebrou o óculos. Ai, Bruno! Queria lembrar também que hoje estamos comemorando... 20 anos de casamento desse rapaz aqui, Marcelo. Palmas dar ao Marcelo! A mulher dele está escondido em algum cara aí. Quem veio aqui na Festa Fantasia e tinha uma moça que estava assustando todo mundo. É a esposa dele. Ela está ali. Ela não me queres. E o que? Agora, na me encosto de Atalicei, cante-sei Só um cê Atalicei, cante-sei Só um cê Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Ela disse Meu irmão vai Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei O que iria ser? A rua que não dá Me enfrentar Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano soar Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Isso foi Atalicei, cante-sei Atalicei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-sei Atalicei, cante-seol O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Quarenta quilos, cara, se eu passar furo, ó. Caso, perdeu o celular, velho, perdeu o celular. Olha, eu perdi o celular. A Flavia não achou o bagulho, velho. Eu perdi o óculos, eu perdi a dignidade e a voz. Mostra o óculos, mostra o óculos pra nós. Ah, eu quero mostrar pra você. Mostra aí, vou mostrar o óculos pra nós. Eu só perdi a lente, que bagulho. Mostra aí. Mostra aqui.